Olá,становa o Adriano Mississa! Boa! Obrigado! Los Andadores! Como é que é? Los Andadores! Esse papel trico! Los Andadores! Los Andadores! Mas não precisa Vocês não devem ficar muito excitados Porque a noite ainda é muito louca Eu conheço eles Eu sei o que eu estou falando 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 Eu estou falando agora diante de vocês Você não era nem um espermatozoide No saco estrutural do seu pai E 32 anos depois É muito bom constatar que Vocês ainda estão aí E eu ainda estou aqui Obrigado Eu sei o que eu estou falando 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 No banquinho que é feliz Numa tríplica de mentiras Ah, eu entrei em além Mas eu nunca vou adorar No sol de escrita Algumas vezes o meu fato É bem maior Do que eu posso encarregar Ainda não está esquisito Mas tá chegando lá Não está esquisito Mas tá chegando lá Não está esquisito Mas tá chegando lá Não está esquisito Não está esquisito Mas tá chegando lá Não está esquisito Mas tá chegando lá Abertura 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 Aqui nasci, aqui vou morrer Outra minha vontade Abertura Abertura As vezes penso que eu estou me movendo Mas não é verdade Abertura 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 O que está aí? O que está aí? O que está aí? Obrigado. Obrigado.